E o Natal está bem perto, mas não é hoje! Hoje comemoramos o nascimento de um figurão, até considerado um deus também, por alguns fãs mais fervorosos. Sim, estou falando dele, o vocalista, baixista e líder do Motorhead, Lame Kilmister. E é claro que um figurão desses é cheio de histórias, cheio de doideiras. Então separamos 10 curiosidades para contar aqui para você hoje. O vídeo está bem interessante, viu? Fica aí até o final que você vai curtir. Agora, aqui em Rocklogia! E estamos de volta aqui em Rocklogia, o seu canal de entretenimento sobre rock. Se você não é inscrito aqui ainda, se inscreva, larga a mão de ser besta e clica nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. Ativa o sininho para receber as notificações, assim você não perde nenhum conteúdo desta bagaça. E hoje vamos falar do grande Lame Kilmister, figurão, sisudo, porém muito carismático, cheio de histórias. Vamos de 10 curiosidades sobre esta lenda do rock. E vamos começar do começo. O cara nasceu na véspera de Natal, em 1945, em Staffordshire, na Inglaterra. E foi batizado de Ian. É, seu verdadeiro nome é Ian Fraser Kilmister. E desde pequeno, já começou seu interesse pelo rock. Mas aos 16 anos, o fato crucial, o que fez ele entrar de vez nessa onda, foi o show dos Beatles, que ele assistiu no famoso Cavern Club. Além da música, ele admirava a atitude dos caras, o sarcasmo que eles passavam. Foi então que o Ianzinho resolveu aprender a tocar guitarra. E, escutando os Beatles, tirando algumas músicas deles, dividiu tempo trabalhando em empregos temporários e tocando em bandas locais, como uma chamada The Sundowners. E nessas tocadas com estas bandas, conheceu um pessoal que prestava serviço de bastidor de show. Ele viu uma oportunidade de ganhar uns trocados aí e entrou pro ramo também, foi trabalhar de hold, aqueles caras que carregam caixa, equipamento e toda parafernália. E, às vezes, ele ia só pra entrar de graça nos shows também, pra curtir o show lá de perto. Nessa época, ele acabou indo pra Londres e foi morar na casa de um amigo, um cara chamado Neville. Esse cara arrumou um colchão no chão pro Ian, é estranho falar Ian, né? Mas foi nessa época que ele ganhou o apelido de Leme, porque ele pedia moedas pra galera, então, nos bastidores ali, ele ia, ele pedia moedas pra jogar naquelas maquininhas de caça-níquel e dizia Leme Fever, com aquela voz dele, né, gente? Leme Fever. Imagina, que seria Leme Fever, me empresta uma moeda de cinco e ficava nesse Leme, 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 e ficou Leme. Apesar de que, em algumas ocasiões, o Ian, ou melhor, agora já, Leme, disse que ele tinha se apelido desde os dez anos de idade. Bom, mas de qualquer forma, a explicação é boa, pelo menos, curiosa, né? E o cara que hospedou o Leme, lá em Londres, o Neville, ele dividia apartamento com o Noel Redding, que era o baixista do Jimi Hendrix. Tocava junto com ninguém menos que Jimi Hendrix, o lendário guitarrista. Quando faltava alguém pra ajudar nos bastidores, chamava o Leme pra ir lá ser o hold do Hendrix. E ele assistia e se esbaldava com os shows do cara, via o Hendrix tocando, solando, ali, dos bastidores. E ele ainda disse em algumas entrevistas que ele era o responsável por catar os caquinhos de amplificadores e guitarras que o Hendrix destruía no palco, ele tinha essa mania de destruir as coisas no palco. E aquilo despertou ainda mais a vontade dele seguir esse caminho. No início da década de 1970, o Leme entrou pra uma banda chamada Rank Wind, e foi o primeiro trabalho profissional dele. A banda fez até um sucesso ali, lançou alguns álbuns, e era aquele estilo de rock psicodélico, meio progressivo, com um pouquinho de protopunk, e o Leme ficou nessa banda até 1975, quando foi mandado embora pelo seu comportamento mesmo, sendo dito como inadequado. Segundo o próprio Leme, foi por usar as drogas erradas. Então agora sozinho, ele tromba uns amigos, resolve montar sua própria banda, e pensou vou chamar essa banda de Bastards. Mas aí o empresário da sua antiga banda falou pra ele, putz, nome ruim, cara, nome ruim demais, Bastardos. Desencorajou ele de manter esse nome, e aí surgiu Motorhead, você pode pensar a cabeça de motor, mas é uma gíria americana usada pra viciados em anfetamina, então saiu de Bastardos pra viciados. Ok, vai, ficou legal. Motorhead também foi o nome da primeira música escrita por Leme, ainda era lá pra Rank Wind, mas não deu tempo dele tocar com os caras. A música Motorhead foi o primeiro single lançado pelo Motorhead lá em 1977, e já foi um sucesso de cara, ficou uma semana nas paradas musicais do Reino Unido, e daí sai o álbum também com o nome de Motorhead, e também um sucesso comercial e de crítica. A banda vem com essa proposta de Heavy Metal, até considerada uma das primeiras da era chamada aí de New Wave of Rich Heavy Metal, a nova onda do Heavy Metal britânico, mas misturando um pouquinho com esse proto-rock, uma pegada mais rápida. Aí em 1979 chega a Overkill, outro grande sucesso, e a banda vai só crescendo e se destacando, com o passar do tempo vem grandes hits, como Iron Fist, Orgasmatron, e como eu não citar, acho que a mais conhecida, Ace of Space. Além do Motorhead, Leme Kilmister mantinha uma outra banda, chamada Head Cat, era um grupo especializado em rockabilly e rock'n'roll dos anos 50. O nome foi inspirado pelas principais bandas dos integrantes, o Head, obviamente de Motorhead, do Leme, e o Cat vem do guitarrista Danny B. Harvey, que toca com o 13 Cats, e do baterista Slim Jim Phantom, do Stray Cats. O trio tocou junto pela primeira vez em 2000, após se encontrarem na gravação de um álbum em tributo a Elvis Presley, chamado Swing Cats, a special tribute to Elvis, e os dois se deram bem, com uma química imediata ali, e decidiram voltar a trabalhar juntos, aí surgiu o Head Cat. E quem vê as roupas de petrelhos pendurecalhos ali, de Leme Kilmister, se pergunta sobre esse gosto peculiar, tem muitos itens nazistas ali, como caps, emblemas, medalhas, ele realmente era um colecionador de itens nazistas, e isso começou na década de 1980, quando um fã deu pra ele de presente uma adaga cerimonial das forças de Hitler, mas ele dizia que gostava da estética dos itens, da aparência, e que nunca concordaria com as ideologias e práticas do nazismo, ele fazia questão de se declarar contra isso, e contra principalmente o racismo também, ele dizia que não entendia o racismo, e como uma pessoa podia odiar alguém sem conhecer essa outra pessoa, e ainda adiciona entre aspas aí, existem idiotas brancos, idiotas negros, os idiotas japoneses, idiotas, sempre irão existir, mas até você falar com as pessoas, não tem como você saber. E ele termina com eu só tenho preconceito contra idiotas, acho que aí um tem que concordar também. O Leme sempre recebeu uma admiração muito grande dos fãs, seja pela música, seja pelo seu jeitão, esquisitão, e ainda até o seu carisma, mas muitos astros do rock são fãs de Leme. Podemos citar os membros do Metallica, que até se fantasiaram de Leme Kilmister pra prestar uma homenagem, eles tocaram alguns clássicos do Motorhead nessa ocasião, todos vestidos ali de Leme Kilmister, mas a história de que Leme é considerado um deus, ganhou força por causa de um filme, um filme que não chega a ser um clássico, uma joia do cinema, mas é bem divertido, vale a pena ver, eu tô falando de Airheads, ou Cabeças de Vento, com Brandon Fraser, na história uma banda chamada Cavaleiros Solitários invade uma rádio, sequestra os DJs e funcionários pra tocar a música deles. E durante a negociação de rendição com a polícia, né, o Chess, que é o personagem do Brandon Fraser, pergunta ao policial quem venceria uma luta livre, Leme ou Deus? E o cara responde na lata, Leme, só pra agradar os caras, e a resposta tava errada, porque afinal de contas... E o próprio Leme aparece nesse filme, em uma das cenas finais ali, junto com a galera, acompanha ali a ocupação da rádio. E apesar da aparência não considerada muito bonita, mas isso é uma questão de gosto, ou não, sei lá, o Leme dizia fazer muito sucesso com as mulheres. Segundo ele mesmo, a beleza não era tão crucial, o que importava mesmo era fazê-las rir. Ele dizia ainda que as mulheres põem e tiram a maquiagem diariamente, sabem o quanto beleza é superficial, e pelas suas contas havia transado com mais de mil mulheres, mil mulheres, e isso quando comentou em uma entrevista, depois ele ratificou que já devia ser, a conta já devia estar aí, em torno de mil e duzentas, por aí. E o Leme costumava dizer também que nunca havia ido pra cama com uma mulher feia, mas que já tinha acordado com várias. E sobre nunca ter se casado, ou mantido um relacionamento por muito tempo, ele tinha confissão que ficou muito famosa, nunca encontrei uma mulher que me fizesse parar de procurar a próxima. Que Leme tinha uma vida desregrada e de excessos, não é segredo pra ninguém, além do consumo de drogas havia a história de que ele tomava uma garrafa de whisky por dia e muito cigarro ali também. É claro que uma hora a conta chega e mesmo que tenha chegado até os setenta anos de idade, tinha vários problemas de saúde, como diabetes, arritmia e, como se não bastasse, ele teve um câncer muito agressivo na próstata e o Leme acabou não resistindo e morreu dia 28 de dezembro de 2015. O Leme se foi e deixou mesmo um grande legado de músicas, uma lenda que envolve a sua figura e, é claro, a admiração de uma legião de fãs. E se você é fã do Leme Kilmister e do Motorhead, deixe aqui nos comentários... E se você é fã do trabalho de Leme Kilmister e do Motorhead, deixe aqui nos comentários, escreva aqui uma homenagem bem bacana para esse grande artista. Deixe seu like também e não se esqueça de se inscrever aqui em nosso canal Rocklogia. Vou deixar aqui outras sugestões de vídeo, devem estar uma aqui, outra aqui e outra aqui, por aqui ou estou só apontando para porcaria nenhuma, mas de qualquer forma assista outros vídeos deste canal. Eu vou ficando por aqui e volto logo, ou quando me der na telha, para mais assunto do mundo do Rock. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima! Tchau, tchau!